Eleições 2022, com a chegada do novo ano, os políticos estão intensificando as articulações para as disputas deste ano. Sobre esse e outros assuntos, a gente recebe conversa agora com o deputado federal do novo, Vinícius Poit, que é também pré-candidato ao governo de São Paulo. Deputado, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo conosco nessa manhã aqui no Jornal da Manhã. Quais os principais problemas, deputado do Estado de São Paulo, na opinião do senhor? O senhor, como governador, se eleito, se preocuparia com quais questões a princípio e já tem um vice? Bom dia, Adriana, bom dia, Daniel, todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da Manhã. O principal problema é o emprego, Adriana. E isso, quem diz, são os paulistas. Isso a gente sabe porque a gente escuta. A gente está acostumado com muito político que fala, que promete, que faz e acontece, mas não executa nada, não escuta a população. São Paulo vive um desemprego, afeta todo o Brasil, mas afeta principalmente São Paulo, que é o Estado motor da economia, é o Estado que leva o PIB do Brasil para frente e está perdendo empresas, está perdendo empregos e está com os jovens, principalmente os jovens de 16 a 24 anos, 25% desempregados. Um em cada quatro, sem perspectiva, sem futuro. Esse é o problema número um que a gente vai atacar, vai defender as empresas, vai defender a desburocratização para retomar o protagonismo do nosso Estado. Ainda não temos vice, Adriana, e estamos dialogando com outros partidos e com outros políticos que topam alguns princípios e valores mínimos, gente. Eu vi a reportagem agora sobre o acidente lá em Minas Gerais, os desastres das chuvas no Brasil, político que quer usar fundão eleitoral enquanto a gente falta dinheiro para a defesa civil. Gente, a defesa civil na resposta e na reconstrução desses desastres do nosso país está com um orçamento de 170 milhões esse ano, enquanto 4,9 bilhões para fazer campanha, político que vai topar usar esse tantão de dinheiro de fundo eleitoral, aí não dá para conversar, Adriana. Agora, deputado, não há uma definição em relação qual será o futuro de Geraldo Alckmin, está no horizonte também a possibilidade de ele se candidatar ao governo do Estado de São Paulo. Nessa hipótese, em se confirmando a candidatura dele, nós teríamos três candidatos que disputariam um eleitorado parecido, o senhor, o vice-governador Rodrigo Garcia e Geraldo Alckmin. Eles têm experiência, o Geraldo Alckmin já foi governador várias vezes, Rodrigo Garcia é o atual vice-governador e foi secretário de Alckmin por várias ocasiões. Por qual razão o senhor conseguiria desbancar esses dois nomes? Perfeito. Primeiro, falta convicção na política. A primeira decisão que você já colocou, bem colocada, Daniel, o Alckmin decidindo se quer ser governador de São Paulo ou vice do Lula, qual que é a convicção? Uma pessoa que estava atacando o Lula até outro dia, agora está querendo ser vice dele? Alguns dizem que é birra do Dória, que é tudo para lutar contra o atual governador, o Rodrigo Garcia. Outros dizem que a chance dele ser... Nenhum dos dois motivos funciona? Falta convicção e o povo paulista está enxergando isso. E convicção a gente tem de sobra no nosso mandato de deputado federal e na matuação política, que escolher o caminho mais difícil. Escolher pelo partido menor, escolher não usar fundão, escolher cortar todos os privilégios e vou manter isso até o fim. Vice-governador Rodrigo Garcia representa a continuidade de um governo que está em São Paulo há 30 anos. Já deu. Como dizia a frase, diz a frase atribuída ao Albert Einstein, que, gente, não adianta esperar resultado diferente fazendo sempre da mesma forma. O Estado de São Paulo está com uma máquina inchada. 27 secretarias, quando dá para a gente reduzir para 15, 16. Aliás, uma das nossas ideias, logo no começo do mandato, em janeiro de 23, olha o que o Zema fez em Minas Gerais, trouxe as secretarias de 21 para 12. Então, convicção, mudança de fato e coragem para cortar na carne, reduzir o Estado, não ficar elevando o imposto do IPVA. Todo mundo viu que está sofrendo no bolso agora para pagar o boleto do IPVA, você que está no seu carro sabe disso, elevando o imposto de CMS no meio da pandemia. Então, a gente tem coragem que falta para esses políticos que estão presos com o compromisso de tomar lá da cá com a turma da velha política. E, deputado, para encerrar brevemente, em que pé está qual o objetivo do projeto de lei de autoria do senhor que cria o Código de Defesa do Empreendedor? Olha, esse projeto foi aprovado na comissão já, Adriana. Agora, a tendência é que ele caminhe com a tramitação no Congresso para que seja sancionado pelo presidente da República. Ele vai na linha da liberdade econômica, que a gente já aprovou e já está valendo no Brasil. Ele vai na linha do marco legal das startups, que eu fui o relator e já está sancionado e valendo, para ir na linha do que a gente quer fazer no governo do Estado de São Paulo. Então, como deputado federal, estou preparando o terreno, desburocratizando, tirando tantas amarras como a gente tem hoje para o pequeno empreendedor, para o pequeno comerciante que não consegue empreender. Tem alvará de abertura, tem o fiscal que atrapalha, tem tanta lei, ele não consegue montar o seu negócio. Aliás, mais de metade dos pequenos negócios que nascem morrem até o segundo ano. Então, esse projeto, se Deus quiser, sancionado esse ano, Adriana, para completar, tanto com a liberdade econômica, marco legal das startups e outras iniciativas que a gente já aprovou, tirar as amarras para quem quer gerar emprego ter mais liberdade e, se Deus quiser, no Estado de São Paulo, fazer muito mais. Porque precisa de coragem para reduzir a máquina, reduzir imposto, reduzir cargos, para a gente ter uma população rica e não um governo rico e uma população pobre, que é o que esse governo fez. Ok, deputado federal do Novo de São Paulo, Vinícius Poit, pré-candidato ao governo de São Paulo. Deputado, obrigada pela entrevista, bom trabalho, boa terça-feira. Eu que adriesso não, né? Eu que agradeço a Adriana e Daniel e todos os ouvintes e telespectadores de Jovem Pan. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.